Um jogo sem regras de amor e desamor De trigas, de entregas, sem ter um vencedor Um jogo de busca nem sempre indolou Envolve, assusta o seu jogador Na era da eletrônica, os sonhos já não servem mais Me ligo ao vídeo da TV, não quero mais olhar pra trás Ainda vou te proclamar num videogame Terminal, vou tua imagem congelada Em um sistema digital Videogame Digital Videogame Contraiu 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 Ya Mal Tom Tal ual Legenda Adriana Zanotto